Pessoal, sabe por que o Elon Musk decidiu não comprar mais o Twitter? É muito simples. É porque tá sendo apurado os dados que o Twitter tem e ele quer saber se realmente o Twitter tem o tanto de usuário que tem. Porque as contas que são fakes não podem ultrapassar 5% da porcentagem total que o Twitter tem. Se passar, pode ser que ele cancele. Então assim, é uma compra muito grande. É algo gigante, galera. Pessoal, só lembrando vocês que tem um link de iPhone aí na descrição. Você que tá procurando um iPhone, tem boas promoções desde o 13 até outros modelos também. Pro, Pro Max, né? Mas outras versões também, o 12, o 11. Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição pra quem estiver procurando. Não compra iPhone antes de dar uma conferida aí embaixo. E o Elon Musk, ele tá querendo realmente saber, cara. Será que realmente o Twitter, os dados estão atualizados? Será que o Twitter é do tamanho que é? Porque a compra é gigantesca. Ele não vai poder comprar, o famoso aqui no Brasil tem uma expressão muito forte sobre isso, né? Ele não vai poder comprar gato por lebre, né? Então se o Twitter realmente tem essa base de usuários e ele é grande e impacta do jeito que impacta, o Twitter tem que provar isso. Então são muitos dados, são muitos relatórios que o Elon Musk precisa ter na mão pra concretizar a compra, entendeu? O que que ele vai fazer com a ferramenta, se vai ser bom ou não, não tem como saber, pessoal. Só depois que ele estiver usando. Eu acho que essa resposta a gente só vai ter se realmente ele conseguir comprar agora. Ele deve assumir aí no fim do ano, né? Eu acho que a gente vai ter só daqui dois anos uma resposta pra saber se realmente essa compra foi com vontade, se ele vai querer fazer o que ele disse que ia fazer ou não. Uma das coisas que eu acho muito difícil, que ele falou que ia fazer, é abrir o algoritmo do Twitter. Ele falou que ia abrir, deixar público, colocar até no Git lá, pra qualquer pessoa saber o que a plataforma quer, o que a plataforma não quer. Se ele fizer isso, cara, vai ser sensacional. Porque aí ele quebra todo o padrão de trabalho de todo mundo. Porque hoje tem redes sociais das maiores empresas de tecnologia, o Elon quebra todo mundo. porque ele vai abrir o coração, a raiz mesmo da inteligência que a plataforma tem, né? Então, vamos ver se ele vai cumprir com isso daí que ele falou, né, galera? Abrir o algoritmo, deixar o algoritmo 100% público, pras pessoas saberem o que a rede social quer, viu? Eu acho que essa daí é a maior promessa que ele fez. Colocar um botão de editar no Twitter, lá, esse tipo de coisa, isso aí é básico, isso aí eu acho que ele consegue com uma velocidade incrível. Mas deixar o algoritmo aberto, tem milhões e milhões de coisas que podem acontecer a partir desse momento aí, né? Vamos ver. Tô ansioso pra saber o que vai acontecer, se realmente ele concretizar a compra. Deu esse banho de água fria aí, né? Porque muitas pessoas acharam que ele ia comprar direto, ia mudar a plataforma. Outras pessoas ficaram chateadas de saber que ele ia comprar, porque acredito que é muito poder pra uma pessoa só. mas vamos ver, vamos ver. O futuro vai responder, o tempo responde tudo, né, pessoal? Então é isso, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas não é isso, deixa um like, se inscreva no canal.